O que é que parecias uma ovelha agora? Esquece mano, eu pensava que estava aqui uma mas afinal não, eu juro parecia, olha assim de surra e tipo parecia juro O que parecia o que? Olha aqui! O que? Mano! Olha aqui tu mano! Olha aqui tu! Eu acho que é mais parecido contigo Não mano, está bem parecido contigo mano, olha aí Tipo, a tua boca A tua boca é assim meio que... Tu nem tens boca mano, só tens bigode Claro que tenho mano, claro que tenho Olha aí, debaixo do meu bigode tem assim uma cor mais escura, é a minha boca Isso é buço mano, não é? Que buço mano! Filho da mãe Pessoal estamos então aqui para mais uma partida de Lucky Pixelmon e estamos num mapa aqui que tem um ginásio de pedra, como vocês podem ver aqui, diz ginásio de pedra e o mapa foi criado por aqui pelo senhor, obrigado por escolher meu mapa Não, não, não Estás derrindo o que? Obrigado pelo senhor, obrigado pelo senhor escolher o meu mapa Meu nome é Narciso E feliz E feliz E feliz Fiz Porquê que eu disse e feliz? Não sei Tá, fiz o ginásio de pedra Espero que gostem, escolham o seu time Ok, o time está aqui pessoal Tem o time Aqua e tem o time Magma Eu na dimensão X vou ser o time Aqua Então eu vou ser da time Aqua Então eu vou escolher aqui já as minhas roupas Então vai Sou da time Aqua Olha lá Vou vestir tudo Pronto Magma é melhor mano Não, 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 não A água é melhor Eu acho que não A água destrói o fogo Eu estou aí O fogo destrói tipo Tudo menos a água mano Exatamente E eu sou da água então já te lixaste Ok Bom game e boa sorte Não se esqueçam de revisar As TMs e Items Ok e também das potions e revives Que nunca utilizam nas batalhas Ah pois é mano Eu quase nunca Olha usei mano Na última A Knight usei Nós nunca utilizamos isso pessoal Tipo nós focamos mais nos pokémons que saem Do que estar a utilizar as poções Ou as coisinhas que dropam tipo Aleatórias Só o rare candies é que nós tipo Não nos esquecemos É exato E mesmo assim já houve várias vezes Que eu me esqueci de pôr os rare candies É Bom vamos lá então Começar aqui a nossa partida Eu vou para o meu lado Se tiver aportado já tem saído Olha só O pessoal já sabe O pessoal já sabe O pessoal já sabe que foge sempre 3, 2, 1 e vai 3, 2, 1 e vai Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Um larpa esta mano Nada Não podia ser a porcaria de um Giro O pessoal já sabe que tem que ir AHHHHH LOL Tiranitar LOL TAR MAGMOTO Olha o inferneio Já foste Enfim O pessoal disse nos Ah mano parecia um lendário O pessoal disse nos comentários Olha Nidoking O pessoal disse nos comentários tipo o ataque que destrói o Tiranitar Olha Venasor Dizem sempre O problema é teres algum que tenha esse ataque Pois eu sei Opa Nunca me tinha sido um Taurus Oh Gerson nice Nunca me tinha sido um Taurus Eu já ouvi mas foi lá na dimensão Estão a sair pokémons bons até É a mim não está assim tão mal Deixa ver vamos lá Vamos Opa outro Outro Electivire Já tenho dois Electivires mano Ah mano vai ser complicado Só que desta vez tipo os pokémons que vieram Que vieram um monte juntamente com o Tiranitar Estás a ver? Vieram todos com nível baixo Então tipo O Magmortar está aqui nível 43 O Magmortar O Magmortar está nível 43 Vem um bichar Ai 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 ничего Não está mal Filho da mãe Filho da mãe Filha da mãe Opa 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 Prepara 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 Não por favor Não lei o Red Candies não Nãooo não veio o Red Candies filha da mãe, mano. Só um parto. Olha, um Pidgeot. Nunca me tinha vindo um Pidgeot. Um homo a estar caraças. Estão bons os Pokémons, mano. Até que estão bons. Max. What? Um Mamoswain gigantesco, mano. AAAAAAAH! Isto é pronto. Olha lá para isso. Mano, vai ser impossível eu poder tipo escolher a minha equipa, mano. Celamans. Tens a equipa feita, mano. Tens Tiranitar, Celamans, Metagross, Dragonite. Mano, já está feito. Sério, eu vou te dizer quais são os Pokémons que eu tenho, mano. Tu vais ficar WTF. Porque tu também não vais saber que equipa fazer, mano. Porque eu tenho todos os melhores Pokémons que costumam sair, mano. Sem ser lendário. Olha aqui. Mano, eu estou muito mal. Olha só. Tenho dois Electivires. Tenho um Rhyperior. Tenho Ursaring. Tenho Tiranitar. Tenho Magmortar. Tenho Salamans. Tenho Omastar. Tenho um Pidgeot. Tenho um Venusaur. Tenho um Taurus. Tenho um Dragonite. Tenho um Metagross. O que que eu ponho na minha equipa? Epa, mano. Sinceramente não sei. Mas o Tiranitar tens que me terem terem tido. O Tiranitar é óbvio. Não, não metas. Achas mesmo? Achas mesmo que eu vou meter. É óbvio que eu vou meter. Ah, mano. Nós vamos tomar os seus contactos bons. Mano, agora basta que o Tiranitar tenha uma bosta de ataque. Ah, tá bom, tá. Filha da mãe! O meu Tiranitar está uma bosta. Vou mudar aqui a tecla para montar os Pokémons. Espera aí que eu vou fazer aqui um teste. Espero que isto funcione. Espero que isto funcione. Não me dá. Não me dá. DIU! O que? O que? O que? O que? Nada, nada, nada. Fica aí a pegar nos seus Pokémons. Apostava em alguma porcaria. Não, não, não. Está tudo tranquilo. Tudo na paz. Tudo em ordem. Não aconteceu nada. Eu nem queria imaginar, mano. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Relaxa. A mim veio o Ammonite. Só que eu não quero o Ammonite. A mim veio o Amostar. O Amostar. Pois, a mim não. Ah, Ham. Vou tirar o Electivar. Procure o Electivar. Está a nível baixo. Deixa eu ver isto. A mim custa levar o Drapion, mano. Espera aí. Ah, este é bonzinho, mano. Este está bonzinho, mano. Eu devia levar um depois. Eu devia levar um destes, mano. É melhor assim. Está complicada a situação aqui. Vai. Eu já estou pronto e tens aqui uma insígnia para ti. Espera aí. Eu tenho uma insígnia para mim? Aham. Não sei se vou ganhar ainda. Eu acho que isto não dá. Não dá. Espera aí. Oh, caraças! Não deu? Só deu Knockback? Não sei, mano. Não vi. Só deu Knockback. Só tem repulsão? É. Caraças, mas vieram aqui alguns pokémons que também estão de uma voz. Meu Deus. Eu tinha esquecido deste. Caraças, eu tinha-me esquecido deste pokémon. Está aqui a insígnia que eu vou ganhar. Deve ser. Deve ser. Ah, e se eu ganho o Tiranitar? Não, se tu ganhas esta equipa, eu admito-me, mano. A sério. Não gravas mais o Lucky Pixel 1? Gravo sim. Eu vou ter que me redimir, mas mesmo assim... Sério, eu vou ficar bué sem palavras. Pronto, pessoal. Nós temos aqui uma insígnia. Olhem só. Está aqui a insígnia de pedra. Que é feita com... Como é que se chama? Bedrock? Bedrock, sim. Bora lá então. 3, 2, 1... E vai! Vai. Mano. Mano. Já está, já está, já está. Pronto, já está. Vai. Ok. Só vai. Vamos lá ver o que acontece agora. Oh, filha da mãe! Isso não vale! Filha da mãe não deu, mano. Não deu. Não deu, mano. Ih, que bosta, mano. Eu joguei muito mal agora. Joguei muito mal agora. Pronto. Olha, só um portal já está bem. Vamos lá então. É, agora vai ser um bocado mais complicado. E agora matavas? Pronto, tchau. Próximo. Vai. Dragonite. Dragonite. Vamos lá. Sonic Boom deve ter alguma vida. Vamos lá. Tchau, Electrode! Próximo. Vai. Vai, 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 vai. Eu vou experimentar aqui. Staraptor! Mano, se fosse o combate não tira... Mentira, mano. Staraptor! Que mentira. Essa é a melhor cena deste Pokémon, mano. Deste ataque. Mas troca os Pokémons todos, mano. E tipo... Porque estás a perder as suas... Porque estás a trocar do Pokémon. Estás a perder as suas oportunidades de atacar, mano. E eu tento matar todos os Pokémons, meu. Olha, olha, olha. Oh, mano. Melhor ataque ever, meu. Caraças! Ui. GG. GG. GG, mano. GG. Pronto. Metagross. Vai. Vamos lá ver se eu consigo tirar alguma coisa. Pronto. Caraças, mano. Que ou nada, mano. Meu Deus do céu. Tchau, Inferneto. Mano, eu não vou usar o Tiranitar, mano. Pera aí. Não, deixa eu trocar. Pera aí. Tu ainda estás com o B-Shark, né? Ahn... Não, ainda não estou a conseguir trocar agora. Agora eu já vou conseguir. Já vais conseguir? Vai. Pera. Vai. Vai, troca. Vai. Mata agora o... Ai, caraças. Travou tudo. Ok, voltou. Passas, está a travar, bué. A mim não me está a travar. Ah, ok. A mim está. Vai. Estás aí? Estou, estou, estou. Estás a travar o jogo. Estás a ver? Estás a ver? Estás a querer os FPS. Deixa-me tirar aqui a chuva. Oh, mano. Estás a sério, mano. Espera aí. Como é que é? Toggle downfall. Toggle downfall. Espera aí. Toggle. Oh, esquece. Toggle downfall. Não, já está. Mano. Mano. Este foi o ataque que me salvou a vida, mano. Tê-lo ganho. O Tiranitar não tinha nenhum ataque bom, mano. Olha só o ataque que eu utilizei. Olha. Flamethrower a sério, mano. Ah, pois! Ganhei a batalha! Faltava de quê? O Salamence e o Tiranitar? Mano, faltava-me o Metagross, o Salamence e o Tiranitar. Olha aí. Metagross. Depois está aqui o Salamence. Meu Deus do céu. Era impossível. E o Tiranitar. O Metagross e o Salamence. Era possível. Agora o Tiranitar esquece, mano. Mano, mas é que olha a minha team. Olha a minha team. Espera aí. Tenho esses três e ainda tinha Dragonite. Tipo, what the fuck, mano. Matei-te o Dragonite, mano. Eu sei, mas tipo, tudo junto, mano. Mano, como... Que sorte do carago sair-me gando da team destas, mano. É, mano. Já é a segunda vez que isso acontece. Mas, oh, Neo, não. Nunca acontece isso, mano. Mano, mais um bocadinho e podia substituir o Homastar por um lendário. Quase me faltou isso. Só faltou um lendário. Só faltou um lendário. Só faltou um lendário para fazer uma team do carago. Tens o Tiranitar. O Tiranitar é quase lendário. 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 Nós já o tratamos como um lendário aqui no Lucky Pixel Mobile. O gajo sai e nós... É só ele, mano. O Valcarona é tipo, Macargo também. Ah, sim. Não da mesma maneira, mas tipo... Não é a mesma coisa, mas sim. Mas acho que o Valcarona ganhou um certo respeito quando eu consegui derrotar aquela tua equipa, mano. Que era tipo... Era o Groundon e o Suiko. E eu só tinha o Valcarona, mano. Mas esses ainda são meio que semi-lendários. Tipo, nós já chegámos ao ponto de que o Tiranitar virou um lendário para nós. Sim, sim, sim. E já é lendário para nós. Tipo... A minha parece-me o Luke e eu faço o Gando da Festa. Parece-me o Youtube e eu faço o Gando da Festa. Aparece o Tiranitar e não faço o Gando da Festa. Faço duas festas. Verdade, mano. Verdade, mano. Verdade. Caraca. Mas aí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado aqui desta partida. Tudo o que vem. É nesta insígnia, mano. Pois é. Está aqui, vem cá. Deixa-me pegar uma insígnia. Está aqui, ó. Também é a insígnia. Não. Já tinha duas insígnias, mano. Tom. Queria já saber, mano. Uma insígnia. Mano. 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 Eu já sabia. Mano. 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 Isso não vale, mano. Vem cá, filha da Mãe. Eu trouxe um mapa, mano. Filha da Mãe. Isso não vale, mano. É que em todas as partidas, pessoal, tipo, façam insígnias, mas não encantem. Eu estou lixado. Eu estou lixado, ó. Não encantem as insígnias, por favor, pessoal. É para morrer, mano. Toma, luta como homem. Luta como homem. É como ver um cubo que faz... Luta como homem. Olha. Olha. Yeah! Boa tempo. Tristado, mano. Vai, pega a insígnia lá. Vai lá. Onde é que ela está? Está ali. Eu nem tenho nada, mano. Vai, vou tirar a armadura. Espera aí. 3, 2, 1... E vai. E com o caralho! Onde é que é entrada agora? Onde é que é a filha da Mãe? 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 Meu Deus! Onde é que é a filha da Mãe? Caraca! Mas bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado então, desta partida de Lucky Pixelmon. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Ainda se gostaram muito, comentem o que vocês acharam. E é isto pessoal. Mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Fiquem bem! Ai!